Se preparando aí para um festival em Barbárias, né? Louco em cena, já, já, daqui a pouquinho. Preparativos aí, colocando as bolsas dentro da Kombi aí, tentando caber aí. É isso aí, é nóis. Doutor, pega ali? Bolsa menor, pra chamar... Boi, Rami. Fala pessoal, Parada por Café aqui agora em Alexandria, né Eduardo? É, Alexandria, no Rio Grande do Norte. Uma hora e meia já de estrada, ainda falta quatro horas ainda. Mas, vamos chegar lá, Deus quiser. É isso aí, eu protejo o nosso motorista aqui agora no momento. Agora vamos pegar aqui, ó, o nosso rango. E é isso aí, estamos entrando. E aí, galera, faltam poucos quilômetros pra chegar, né não, galera? 40 quilômetros só. Aí, fala com o Will aí. Agora o Will, que é o Tajano, ele. Pera aí, a gente vai vixar aqui. A gente vai vixar, moleque. Com a sua perspectiva em relação a esse festival nacional. Nós estamos indo para o festival, a Mirabalda, como é bem? O Lourdes Senna, o festival Lourdes Senna. Deus quiser se sucesso. Ah, moleque feliz, o rei. Vamos ver aí, vamos ver aí. É, vamos ver aí. Vamos lá, Pera aí, pessoal. Onde estamos? Nós estamos chegando aqui na Chapada do Guarari. É, mata-se de ar, aqui do Ceará. Estamos em cima do Noel, o pessoal freado, do Galdas Doce, do Nordeste. Que é o setor Barbalha, do Anzeiro e Crata. Aqui é a rua na cidade de Missão Velha. Depois de Missão Velha, Barbalha, cidade de Estilo da Rente. Obrigado. E aí, galera, chegamos aqui, é? Chegamos agora nesse momento em Barbalha, 11h21, chegamos agora no reconhecimento do local, né? Que é o espetáculo, e é isso aí. E aí, galera, chegamos agora no reconhecimento do local. Vamos jogar uma peladinha agora. Nosso time aqui da Ciranduiz, o Willi. Vamos, vamos, vamos. Júnior ali, atacante, mas Eduardo. Vamos pra cima, vamos ganhar. Agora o Willi fazer raiva. De Ciranduiz fazer raiva no Ceará, velho. Bora, bora, vamos pra cima. Olha o goleiro. Estamos aqui, né? Aguardando aqui para logo mais às 7 horas, né? Fazemos a nossa apresentação. Salve, galera, beleza? Estamos aqui no pequeno dilema de retorno, sabe? Retorno aqui, retorno por lá. Pequeno dilema do hotel... Não, 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 não. Não lancei mais, homem. Palmearam. Palmearam o caldo, não. Perdidos em Barbalha. Perdidos em Barbalha. Pular também. Não, 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 não. Vigale retorou. Vigale retorou. Vigale retorou. E aí, galerinha, a gente está aqui visitando a estátua de Pátria Cícero em Ju... É Juazeiro? De novo. Vai. De novo. Como é a cidade útil? Juazeiro do Norte. É Juazeiro do Norte. É Juazeiro do Norte. Não é Juazeiro da Bahia, não. Estamos aqui. Entre a... Ai, chato, do Padre Cícero. Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Nossa, camarada o Will aí. E aí, Will? Beleza? Beleza. Beleza. Beleza aqui. Uma paradazinha. Iraqueira, se ligou ela. Veja bem. Olha só os caras bons de escalada. Diretamento do pé. Diretamento do pé. Valeu, pai, Will. Bora, Will. Está gravado. E aí, galera? Na luta aqui da Seriguelo. Escaba bom. Vamos lá. E aí, galera? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.